Vamos fazer uma homenagem, presta atenção Montijo, coloca o fone, um gol do Montijo pelo Cruzeiro, atenção você torcedor, você que tá aí do lado de fora, você que tá no carro, você vai se emocionar, um gol do Cruzeiro, marcado pelo Montijo, narrado pelo vibrante Walter Montijo e esse gol especial do Cruzeiro. Foi contra o Atlético Goianiense, tá aqui ó, nosso Leandro Peixe resgatou, Cruzeiro 2, Atlético Goianiense 0, foi o segundo gol do jogo, gol do Montijo, 44 do primeiro tempo. E ele vai se emocionar ouvindo de novo, você se lembra? Aposto que você não lembra desse gol, claro que não lembra, Atlético Goianiense, vai lembrar agora, vai lembrar agora com a narração do vibrante, gol do Montijo, gol do Cruzeiro, curte aí. Vai descendo o Cruzeiro com o rumo para diante, passou para os dois aniversários e títio para diante, na ponta agora para o primeiro, recorde vai tentar passar, leva a narinha do fundo, vai closear, rasteira para a galera, ao gol, atenção, Montijo e o bom, não, 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 não! Gol, não, 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 não! Sensacional! Lançamento perfeito de Ribeiro. Rasteiro para ganhar. E recebeu, dribou de corpo o seu marcador e com uma categoria impressionante de perna esquerda. Apenas empurrou para o fundo do gol, fazendo de forma notável. De ganhota, assistência do Thiago Ribeiro. Aliás, aquele ataque com o Alisson, com o Thiago Ribeiro. Era o Barcelona das Américas, né? Jogaram essa alcunha para vocês. Era o Barcelona das Américas. Tinha um baita de time, porque o Cuca montou direitinho. Então, dava gosto ver jogar esse time.